Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo aqui para vocês uma super poderosa hidratação de abacate, gente. Essa hidratação é de abacate com jojoba e é da Bio Extratos. Eu usei, aprovei, super fácil de usar, com apenas 13 minutinhos o seu cabelo já fica super hidratado. E assim, o melhor dela é que ela é pós-química, para quem gosta de estar colocando química no cabelo aí, eu acho que não tem hidratação melhor. Aqui na minha cidade ela custa mais ou menos uns 52 reais, 53, mas vale a pena você investir. Ela é bem consistente, tem um cheirinho super agradável e também o tempo, né, gente, que ela fica no cabelo é muito pouquinho, é 3 minutos. Então, até na hora do banho mesmo, rapidinho, você toma seu banho e dá para hidratar o seu cabelo. Então, meninas, não tem mais desculpa, né, porque eu mesma tenho muita preguiça de hidratar meu cabelo e meu cabelo é super, super ressecado. Mas com essa hidratação aqui eu amei e estou hidratando e estou gostando. Não estou com preguiça não, viu, gente? Então é isso, se vocês gostaram da dica aí do vídeo, deixa o like, não esqueça de se inscrever no meu canal. Obrigada a todas aí e um super beijo! Obrigada! 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 Obrigada!